Gosto de ver você dançando Eu fui no samba pra ver você dançar Gosto de ver você dançando Fui pro samba pra ver você dançar Gosto de ver você dançando Fui no samba pra ver você dançar Gosto de ver você dançando Fui pro samba pra ver você dançar Fecha os olhos, balança o cabelo E dança Tira o vestido e afluta o riso E dança Prende o cabelo e balança os olhos Fui pro samba pra ver você dançar Fui pro samba pra ver você dançar Fui pro samba pra ver você dançar Eu gosto de ver você dançando Fui pro samba pra ver você dançar Fecha os olhos, balança o cabelo E dançar Gira o vestido e abre o sorriso E dançar Prende o cabelo e balança os olhos E dançar Todos os jeitos Fecha os olhos, balança o cabelo E dançar E dançar Tira o vestido e afluta o sorriso E dançar Prende o cabelo e balança os olhos E dançar Todos os jeitos que eu gosto Que eu gosto E dançar E dançar E dançar E dançar E dançar E dançar